Se eu viver sem ter você, amor eu sinto, que nunca mais terei meu bem. Sim, motivos pra sorrir, e em seus braços sempre fui criança, fugindo de lembranças mais, que um dia já senti. Os sonhos bons foram em vão, você me diz que vai partir, ouça amor, fique aqui, pois não sei viver sem você. Nada vai mudar o meu amor, vou sempre repetir que eu te amo, não posso acreditar que esse adeus estou ouvindo. Nada vai mudar o meu amor, eu penso em você o tempo inteiro. Eu sei que agora é tarde pra dizer, mas meu amor não vou mudar. Só eu sei o quanto está difícil, sair do seu caminho, amor. Deixar tudo pra trás, em nossos momentos de carinho, tudo foi tão lindo e bom, que nada pode apagar. Tão forte foi o nosso amor, eu peço por favor, não vá. Ouça amor, fique aqui, pois não sei viver sem você. Nada vai mudar o meu amor, vou sempre repetir que eu te amo. Não posso acreditar, não posso acreditar, que esse adeus estou ouvindo. Nada vai mudar o meu amor, eu penso em você o tempo inteiro. Eu sei que agora é tarde pra dizer, mas meu amor não mudo. Nada vai mudar o meu amor, vou sempre repetir que eu te amo. Não posso acreditar, que esse adeus estou ouvindo. Nada vai mudar o meu amor, vou sempre repetir que eu te amo. Não posso acreditar, não posso acreditar, que esse adeus estou ouvindo. Nada vai mudar o meu amor, eu penso em você o tempo inteiro. Eu sei que agora é tarde pra dizer, mas meu amor não mudo. Nada vai mudar o meu amor, vou sempre repetir que eu te amo. Não posso acreditar, que esse adeus estou ouvindo. Se eu viver sem ter você, amor eu sinto que nunca mais terei meu bem. não posso acreditar, não posso acreditar, que esse adeus está ouvindo. Pois não sei viver sem você Nada vai mudar o meu amor Vou sempre repetir que eu te amo Não posso acreditar Que esse adeus estou ouvindo Nada vai mudar o meu amor Eu penso em você o tempo inteiro Eu sei que agora é tarde pra dizer Mas meu amor não vou mudar Só eu sei o quanto está difícil Sair do seu caminho, amor Deixar tudo pra trás Em nossos momentos de carinho Tudo foi tão lindo e bom Que nada pode apagar Tão forte foi o nosso amor Eu peço por favor não honrar Oh, amor, fique aqui Pois não sei viver sem você Nada vai mudar o meu amor Vou sempre repetir que eu te amo Não posso acreditar Que esse adeus estou ouvindo Nada vai mudar o meu amor Eu penso em você o tempo inteiro Eu penso em você o tempo inteiro Eu sei que agora é tarde pra dizer Mas meu amor não vou mudar Nada vai mudar o meu amor Vou sempre repetir que eu te amo Não posso acreditar Não posso acreditar Que esse adeus estou ouvindo Nada vai mudar o meu amor Vou sempre repetir que eu te amo Vou sempre repetir que eu te amo Não posso acreditar Que esse adeus estou ouvindo Nada vai mudar o meu amor Nada vai mudar o meu amor Nada vai mudar o meu amor Eu penso em você o tempo inteiro Eu sei que agora é tarde pra dizer Mas meu amor não vou mudar Vou sempre repetir que eu te amo Não posso acreditar Que esse adeus estou ouvindo Obrigado.